Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao programa Rapidez, pra você que é novo aqui, eu me chamo Vinícius Gustavo, ao meu lado está o Pedro Rangel, e hoje a gente vai estar batendo um papo com o Vugo FK da Elenco Music, e ele que tá na cena do trap, ele tá estourado juntamente com o Kai Black, inclusive a gente já entrevistamos aqui no programa Rapidez, pro pessoal que não assistiu ainda, é só acessar o nosso canal e procurar lá, Resenha Rapidez com o Kai Black, tem que o Cauê, Bob13, Levi, tem uma rapazinha da toda da música também, e também sobre futebol, mas enfim, Pedro, vamos estar batendo papo com o homem hoje aí, né? Ah, isso aí, Vinícius, mais um Resenha Rapidez e com mais uma fera, né, velho? Vou explicar como você tinha falado antes aqui em off, é um cara que a gente estava querendo trazer aí faz tempo, e pô, conseguiu fazer com o Kai Black, Cauê, e agora é a vez do homem, não tem jeito, pô, o cara aí que tá, que é o futuro do trap aí, pô, o cara que tá chegando muito bem nas músicas, e vamos falar um pouquinho com ele aí. É isso mesmo, Pedro, então, já vamos colocar ele com a gente aí, FK, seja bem-vindo aí. Salve, rapaziada, muita satisfação, muito obrigado pelo convite pessoal, certo? E é isso, vamos começar, tô animado, hein, com ele. É isso aí, FK, desde já que eu já queria agradecer você, agradecer ao Anderson, o pessoal, rapaziada toda da Elenco, o Diego Monteiro, um abraço, Diego, pelo convite, viu, pessoal? O Luan, o Fernando Garcia, enfim, geral da Elenco aí, Ricardo, e é um prazer ter você conosco aqui no programa Rapidez, e como o Pedro disse aí já, já queremos trazer você faz tempo aqui, porque a gente sempre te acompanha, né, ouve as suas músicas geralmente, então é um prazer ter você conosco aqui. É louco, o prazer é todo meu, e é uma satisfação estar com vocês aqui, e é isso, vamos lá. É isso aí, FK, já age nisso, eu queria perguntar pra você, né, como que você começou nesse meio artístico, nesse meio musical, se teve alguma inspiração familiar, enfim, conta um pouquinho pra gente como que a música entrou na sua vida. Bom, a música entrou na minha vida, assim, é meio que do acaso, porque meus pais, eles nunca fizeram parte de dentro mesmo da música, mas eles faziam parte muito dos bastidores, né. Meu pai, ele trabalhou como segurança de várias casas de show, então ele geralmente me mostravam muito a música do momento da época, e aí eu comecei a ficar antenado. Mas aí eu procurei saber da música mais pelo pagode, assim, eu procurei grupo de pagode, eu cantei bastante como back vocal, e o que me fez focar mesmo e largar o que eu fazia pra entrar na música tem muita influência do MC Kermit, né, que, pra quem não sabe, foi meu empresário e, de fato, mudou minha vida, assim, pro completo. Se hoje eu tô aqui falando com vocês, eu devo muito a ele. Legal, FK, e já aproveitando nesse gancho que você tocou no Kevin, né, eu diria que, nesses meses atrás, você era muito próximo ao Kevin, realmente, né, como você disse, ele era seu empresário, e como que o Kevin, você conheceu o Kevin, como que o Kevin entrou na sua vida e virou seu empresário, a família dele, inclusive que a dona Val, ela é sua empresária atualmente também, mas, enfim, queria que você contasse um pouquinho essa história. Bom, o Kevin entrou na minha vida, foi, acho que foi um milagre mesmo, assim, porque a gente tinha um amigo em comum, que, tipo, ele também não era tão próximo a mim, mas só que ele era muito próximo ao Kevin, que o meu irmão tinha acabado de falecer, e a gente tava nesse contato aí, ele tava me dando uma força, trocando umas ideias, meu amigo, e de repente ele falou, mano, atende o telefone aí, tipo, meu irmão faleceu na terça, no domingo eles me ligaram à noite, e quando eu atendi o telefone era o Kevin na ligação, assim, ele tinha ouvido umas guias minhas, umas músicas minhas que estavam no YouTube, umas paradas que eu tinha só mandado, assim, de esboço mesmo, e aí ele falou, mano, tem uma proposta pra você, eu queria te conhecer e tal, vamos marcar um estúdio, e marcamos, assim, pro dia seguinte já, e aí a gente foi pro estúdio, a gente fez uma música lá, que ele saiu de lá, assim, apaixonado por mim mesmo, assim, como, dali a gente já virou amigão mesmo, parece que ele era tão intenso que a gente viveu uma noite ali, que parece que nós já éramos os melhores amigos no outro dia, e aí foi até o final das vidas dele, assim, e apareceu desse jeito mesmo, de repente, assim, eu conheci ele, graças a Deus o cara mudou a minha vida mesmo, me fez ser o que eu sou hoje, assim, de fato. Sim, é bacana, a gente sempre já ouviu pessoas próximas que eram do Kevin falaram que ele tinha um coração muito grande, e como você disse, ele já se encantou por você quando ele já te conheceu, e o FK, né, Pedro, ele tem um estilo bem diferenciado, né? A gente tinha falado em off aí, né, Vini, pô, o estilo dele é diferente pra caramba, e as músicas atuais, as que estão lançando agora, né, você lançou uma recentemente também, estão trazendo isso, eu queria saber do FK e de onde que vem essa inspiração dele, se ele se inspira, esse estilo dele aí diferente de alguém lá de fora, se é um estilo próprio mesmo que ele adaptou, como que, fala um pouquinho aí pra gente. Bom, eu acho que quando eu tava muito, quando eu comecei a fazer música, assim, eu comecei a fazer um R&B, eu era muito certo do que eu fazia, né? Eu falava, eu não, eu vou fazer R&B, e eu fazia, não, era R&B o que eu fazia, e eu me limitava muito, é só um gênero, né? E daí eu comecei a buscar bastante referência, não só aqui no Brasil, como lá fora, de trap, e eu tive a oportunidade de morar fora, e viver de perto mesmo, como que é as coisas, e consumir a cultura deles. E eu acredito que o que eu faço hoje, assim, tem muito disso, de muita referência, e tentar fazer uma junção de tudo que eu escutei que foi bom, e tentar adaptar do meu jeito, e falar com a linguagem da periferia, que eu sou da periferia, então, pra mim, é um pouco mais fácil eu trabalhar com flor e métrica, com uma linguagem mais da rua mesmo, entendeu? Eu acho que sim. E é um negócio que tem gente fazendo também, né? O pessoal aí teve o trap, né? Eu vejo o trap aí, que foi algo que cresceu muito no Brasil, e você vê muita gente querendo fazer algo diferente aí, né? Tentando renovar, buscando referências lá de fora, e você é um cara que faz muito isso também, né? E tá dando certo, né? Ah, eu tô bastante contente com os resultados das últimas músicas, de como as coisas estão seguindo, eu tô, de fato, eu tô feliz pra caramba, assim, com o que tá acontecendo na minha carreira, o que tá acontecendo na minha vida, assim. Só agradeço mesmo, na verdade. Da hora, pô. E a gente tava falando, né, Vini? O FK, todo mundo, eu acho que conheceu ele por um vídeo que viralizou pra caramba, né, velho? É, todo mundo me conheceu através desse vídeo, cara. Na verdade. Então, como o Pedro disse aí, né, o FK, é impossível alguém não reconhecer você, por aquele vídeo mesmo, como o Pedro disse, você tá em cima da Ernest, cantando a música do Rod Richie e da Obelow, mas eu queria saber que você esperava, todo esse sucesso, que esse vídeo ia realmente dar um play aí na sua vida, na sua carreira, ia mudar totalmente, né, ela? E se você também recebeu algumas críticas por estar cantando inglês, porque ver um menino de periferia cantando inglês não era, né, muito vício por muitos, né? Mas, enfim, conta um pouquinho pra gente. Bom, quando eu lancei o vídeo, a princípio eu tava querendo ser algo diferente pra tentar chamar atenção no Instagram, assim, pra tentar dar um boom nas minhas músicas, porque eu lançava e, tipo, não chegava nos números que eu queria, né? Daí eu lancei o vídeo mais numa... Falei, ah, eu preciso ter algo que movimente o meu Instagram, o que faça as pessoas entrarem, interessarem no meu conteúdo. Então, e aí a gente tava lá na... Eu tava pensando muito o que fazer e o... E como que eu faz... O que que eu poderia fazer no meu Instagram? Eu lançava a preva, não ia, aí eu falei, mano, uma hora vai aparecer. E aí eu tava na gravação do clipe de um parceiro meu, e dali a gente tava numa roda de funk, na época não cantava trap muito de, tipo, onde o trap cantava. Eu cantava muito R&B, era uma parada muito cantada. E na hora que chegou, tipo, era uma roda de funk, na hora que chegou na minha vez de cantar, em vez de eu cantar um funk de alguém, que, tipo, o pessoal tava cantando as músicas dele. E eu cantei a música do Roger Rich, na real não era nenhum Down Below. Foi a The Box. Aí o... E, tipo, o cara que tava gravando o clipe falou, mano, você é louco? Você cantando em cima do funk, esse bagulho ficou foda, mano. Eu vou... Vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou gravar isso aqui, e daí... Vamos ver o que vai dar. Eu falei, é isso mesmo. Aí a gente refez a cena lá, eu cantando em cima da palma na The Box. E daí, quando eu soltei no meu Instagram, repercutiu pra caramba, assim. Eu fiquei com... Contente pra caramba. Daí eu falei, eu vou lançar um vídeo cantando uma outra música. Eu pensei na Down Below. E daí eu já, tipo, meio que já fui focado em, tipo, mano, esse vídeo vai estourar. Então eu quero... Pô, vou pegar minha moto, peguei minha hornet, pá, coloquei uma roupa da hora. Eu sabia que, tipo, a roupa do Flamengo ia ser algo que ia chamar mais atenção ainda. Porque, tipo, eu já tava ao redor de uma periferia da cidade de São Paulo. E, tipo, já era algo totalmente diferente. A roupa que eu tava vestindo já não condia com o que eu tava fazendo ali, né? Então essa foi a mesma intenção. E quando eu lancei Down Below, o sucesso foi tremendo. E crítica teve bastante. Teve muita gente que achou que eu tava cantando em inglês. No começo me incomodou muito, mas é porque eu não tava acostumado com essa parada de rejeição, de fama, de você ter sua vida exposta e você dar vazão nas pessoas opinarem na sua vida. Mas depois que eu aprendi aqui, pô, a minha vida vai ser isso. Eu vou ser artista. Então, pra mim, depois eu consegui digerir mais fácil, entendeu? Então, viralizou demais, né, Pedro? Esse vídeo aí do FK. Mas o FK, você também falou que teve um pouco de experiência lá na gringa, né? Eu queria que você contasse um pouquinho a história aí. Como que foi sair da periferia, um rapaz de periferia, e morar na gringa, né? Como que foi toda essa experiência? É louco. Foi uma experiência mais do que incrível. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo tudo a ter conseguido, ter tido a oportunidade de ter morado fora, né? Eu conheci pessoas incríveis e eu aprendi outra língua. Algo que, por muito tempo, assim, não só na música, mas também quando eu estava procurando emprego, era algo que me diferenciava, assim. Então, era um ponto positivo, né? E como que era a sua vida lá? Você trabalhou por muito tempo lá? O que você foi fazer no fora do país? Então, eu fui em temporadas, né? Teve temporada que eu fui só pra estudar, onde eu fui pra aprender a língua mesmo, pra me saber como que era. Foi quando eu morei em Los Angeles. Eu morei em Los Angeles, estudando, numa escola chamada Los Angeles Film School. Muito bem conhecida lá. Daí eu fiz um intercambiozinho um pouco, assim, só pra aprender a falar mesmo. E voltei pro Brasil. Daí voltei pra Massachusetts e aí morei em Massachusetts pra trabalho. Trabalhei com... Putz, tudo que você pode imaginar. Carpintaria, colocava piso de madeira, pintura... Tive bastante experiência, então. É, churrasqueiro, rapa-neve, tudo que um brasileiro faz lá fora pra sobreviver. Eu consegui... Tive a oportunidade de fazer. Ah, legal. E você teve bastante experiências, inclusive, até trouxe pro Brasil um pouco dessa experiência que você teve na gringa de poder falar, né? Outro tipo de... Outra língua, né? E você ajudou, acho que teve uma música do Kai Black, com o Harial, que ele fala uma parte... Ele fala uma letra em inglês, né? Não sei se foi... Acho que foi você que deve ter ajudado ele, né? Porque vocês são muito juntos, né? Aham. Ah, eu sempre tento dar uma dica, já ensinei bastante pro Negão. Negão é que ele é preguiçoso. Se ele tivesse um pouco mais de coragem, ele aprende a falar rápido em inglês, porque ele já tem o jeito, ele não tem vergonha, né? É. Então, ele já tenta, ele já tenta, ele acha legal pra caramba. Ele sempre tenta estar colocando nas músicas e eu fico feliz de estar contribuindo com ele, ajudando nessas paradas aí, entendeu? E o Kai amassa demais das músicas, né, Pedro? É louco. Sou muito fã dele e é o que eu digo, mano. Pra mim, ele é o melhor, mano. Esquece. O Kai Black é brabo e, pô, eu lembro até hoje. A gente fez entrevista com ele, velho. Era um cara que... Acho que eu e o Visco tava pra caramba também, né, velho? Até hoje, tá louco, velho? Eu gosto, é. A nova que ele vai lançar, Pedro. Eu vou estudar no celular. A nova que ele vai lançar aí com a Zoológica, vai lançar amanhã. Estamos na guarda, hein? Ele tá muito ansioso por esse lançamento, hein, mano. De verdade. Só estamos ouvindo a prévia já, mano. Amanhã aguenta mais um pouquinho. Já decoramos a prévia, né, Vini? A prévia já... Puxa, essa daí eu sou viciado há anos, hein, pô. Viu? Voltando na música, eu tenho visto bastante, não é de agora, mas eu vi que o Rian SP foi no podcast aí, da Dani Russo. Inclusive ontem, né? Ele falou que ele vê você com uma grande promessa de 2021 e não foi só ele. Eu já vi outros artistas falando isso. Queria que você falasse um pouco como você se sente ouvindo esses caras aí que estão fazendo sucesso, né? Já fizeram sucesso. Falando de você e que... Tipo assim, eu também acho que você tem tudo pra agregar muito mais. A gente falou com o Kai Black também, né, Vini? Pô, o FK tá vindo bastante forte aí com umas letras foda, então... Sim. Eu queria que você contasse um pouco como que você fica aí, pô. Essa gente grande aí falando de você. Mano, pra mim é gratificante demais, né? Porque quando eu comecei a fazer música, eu não imaginei que eu ia tomar uma proporção tão grande, né? Na real, a gente fica nessa expectativa. Pô, será que vai? Será que não vai? E quando tá acontecendo é muito gostoso de viver. E ao mesmo tempo traz uma responsabilidade, um medo gostoso, né? Porque é muita... Ao mesmo tempo vira um pouco de cobrar. Essas pessoas esperam muito. E eu tento... E eu tô nessa. Eu tô trabalhando, tô fazendo muita música. Eu espero que se concretize tudo o que o pessoal tá desejando sobre mim. Eu fico feliz pra caramba, porque a maioria das pessoas que falam de mim eu era muito fã da música. E quando conheci como pessoa também eu fiquei muito feliz. E é isso. Eu tô feliz e contente. Espero bater as expectativas aí. E tem muito projeto outro projeto aí pela frente ou vai ficar muita música que tá aí na quinta? Meu, vem muita música boa aí pra pessoal escutar. Inclusive lancei um ontem Prada, o nome dela. Pessoal que tá vendo aí se dá pra olhar lá no YouTube, Spotify, todas as plataformas. Caraca, bravo. E, meu, muita música boa, muito fit bom, muita música com participações como o próprio Rian SP mesmo, que meu irmãozão falou bem então de mim. É um parceiro que eu guardo no meu coração. já fizemos o clipe. Tem som com o Don Juan, tem som com o Hariel, com o Kai Black, também com o Cauê, o pessoal do Elenco, o Caveirinha, meu bonde assim todo. A gente tá se preparando bastante aí pra esse ano. Não só desse ano de 2021, mas com o ano de 2022. Aí a gente tá com os trabalhos a mil. O nosso planejamento aí é música a roda aí pro pessoal escutar. Mas eu já postei hoje no Insta, hein, Vini? Você comentou lá. Na hora mesmo. Tá muito brava. É que o Pedro já tá viciado nessa música já. Ah, não adianta. Não tem como. De verdade. Eu gosto muito da sua com a respeitada com o Kai Black que vocês lançaram em setembro do ano passado. Mano, eu escuto quase todos os dias mesmo essa música. A sua também do fã do Drake. Desce aí que eu vou passar. Não tem como. Não tem como. Não tem como, né, Pedro? Vini, eu vou aproveitar e pegar um gancho aí que você falou da respeitada. É o que a gente tava falando também. A gente comentou com o Cauê, né? Comentamos com o pessoal aí. Respeitado também fez muito sucesso por conta do TikTok, né, o FK. A gente tava falando pro Cauê da MDS. Muita gente tava fazendo dancinha e tal. E respeitada também deu uma bombada. O pessoal do TikTok fazendo dancinha, né? É, eu fico feliz demais. Na moral, a gente, quando a gente faz música, a gente só espera que o meio que a gente vai chegar é só o pessoal escutar no seu fone e tal, no seu carro. Mas aí quando chegar em umas outras plataformas assim, a gente fica feliz porque chega em um outro público que é legal de chegar, que é as crianças, né? Às vezes até o TikTok tá tão grande hoje que chega no... Eu vejo senhora fazendo vídeo, entendeu? Então, tipo, é gratificante demais saber que a gente chegou lá. E mais ainda saber porque o foco principal não era chegar lá, né? Tanto eu quanto o Cauê, tanto o Cauê como a MDS, é assim que a gente fala. A gente não fez música pra lá, entendeu? A gente fez música pra lá. O pessoal é escutar. E é gratificante demais saber assim que tá sendo bem aceito por essas outras plataformas aí. De verdade. Mas hoje o artista, quando ele... Pô, pessoal, vou fazer uma música. Eu acho que hoje ele já pensa, né? Tem muita artista que pensa. Tem muita artista que pensa. É, eu procuro buscar mais o meu público-alvo. Eu faço música mais focada, tipo, mas tem artista que fala, pô, eu vou fazer uma música que vai pegar essa dança. Nessa hora que eu falo aqui, eu acho muito legal também. É uma estratégia muito boa de marketing pra crescer, até porque o TikTok é um dos aplicativos que mais cresce hoje, né? Mas eu busco mais atingir o meu público-alvo do que as plataformas, entendeu? Mas eu não julgo também. Acho muito legal também o preço dessa iniciativa. E, FK, acho que eu sou suspeito de falar que você tem um artista que você curte que deve ser também o Kai, o Kevin, mas, enfim, tem outros artistas que você mais curte e se inspira? Meu, com certeza. Acho que no Brasil uma das pessoas que mais me inspira é o Pericles, né? Que é, pra mim, é um... Inclusive, você tem uma música, né? Do flow do... Flow Pericles. Tenho, tenho uma música do Flow Pericles que está no meu EP, percas e ganhas. E, acho que, assim, no Pericles, né? Os bravos também do funk, o MC Ariel é um cara que também eu sou muito fã, de verdade mesmo. O Felipe Hatch é um do... É o cara que me moldou muito como pessoa, entre outros. E lá fora, não só o Roddy Ricci, né? Como outros, NBN Boy, Lil Baby, o Chris Brown, esses caras, Drake. O Drake é o que eu mais... mais me espelho e mais me inspira, assim, mano, de verdade. Ele é diferenciado, né? É, eu acho que ele é o cara que eu mais sou fã, assim. Inclusive, você tem uma tatuagem que é baseada na do Drake, mas é com o número 7, né? Número 7, é. É o meu número da sorte, que o número 6 é meio... Só sai pra lá. Eu vou tatuar com o número 7, que é o meu número da sorte, mas é baseada na... É uma tatuagem que ele tem também. É umas mãos em oração, assim. Sim. E a gente conversava com pessoas próximas a você, o pessoal falou assim, ah, vai ficar demorando muito pra lançar umas músicas aí, tem muita música brava aí e você tá lançando agora, que nem você já lançou uma música ontem, já vem lançando umas músicas esses meses atrás, com parcerias, enfim. Você tem alguma vontade, algum sonho de gravar com alguém ainda? Com certeza. Eu tenho muito sonho de gravar com muita gente. Pericles, inclusive, é o que eu mais tenho vontade de gravar. Você já chegou a conhecer ele? Já, já conversei com ele, já tive essa oportunidade através do Kevin, inclusive, através da Valkyria, minha empresária, e foi um encontro muito bom onde eu pude levar a minha mãe que também era louca por ele, então foi muito top mesmo esse dia. É, eu acho que... Vem aí, hein, Pedro? Vem, vem... Vamos cair. Vamos ver todos, vai subir meu voucher, né? Vai subir aí, ó, né? Ia ficar aproveitando, falando na Dona Val e do Kevin, né? Você disse que o Kevin já é conhecido por todos aí no meio que o Kevin era seu empresário, né? A Dona Val também seu empresário, e gerenciando você. Eu queria saber essa questão da Revolução Records com a Elenco Esporte. Você é artista da Elenco, é isso? Isso. Porque a ideia da Revolução, na real, ela começou nos momentos finais da vida do Kevin, assim. ele começou a fazer as coisas acontecer meses antes da morte dele, né? Assim, dois meses, três meses. E eu fechei com a Elenco em janeiro, né? E aí a ideia da Revolução, ela era algo que estava no papel e quando a Elenco, o pessoal da Elenco me procurou, não existia nada da Revolução ainda, tipo, de papel. E aí a gente optou por ser a Elenco e é uma empresa que me ajuda muito e eu sou muito feliz de estar somando com o time do pessoal da Elenco. Sim, inclusive a Elenco que gerencia tanto artistas como você, o Caio, o Cauê, o Caveirinha, a Mariá, também jogadores, né? Inclusive, a Elenco que gerencia jogadores aqui de Bragança Paulista como o Claudinho que está voando aí na seleção, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tem o Pedrinho, tem o Ramires, enfim, a Elenco, como que foi a Elenco na sua vida? Como que você chegou até a Elenco? Bom, eu cheguei na Elenco através do Kevin, o Kevin é muito próximo ao pessoal da Elenco, né? E aí ele mostrou minhas músicas, minhas paradas para o pessoal da Elenco e o pessoal se interessou através de bastante tempo de conversa, a gente chegou num acordo e no final do ano a gente assinou e, meu, desde então, só glória, só vitória na minha vida, assim, sou muito grátis de estar com esse time que só soma na minha vida, de verdade. Bacana, né, Pedro? E aproveitando também, citando a Elenco, você deve ter alguns amigos aí próximos, jogador, mas qual time que você torce aí? Mano, eu sou São Paulino, mano, eu torço São Paulo. Aí sim, e eu torço aqui para o Bragantino, inclusive, estou com o manto do Bragantino. Mas o Bragantino é o único time de São Paulo que usa camiseta por causa do meu parceiro Claudinho. É isso? Eu adoro, eu adoro essa camiseta. Onde eu vou, o pessoal fala, caraca, Bragantino, todo mundo conhece, mano. É uma das camisetas que eu mais gosto, tem uma vermelha e tem uma branca e uma preta dessa aí. Hoje eu falo, com certeza, a camiseta do Bragantino está na top 3 de melhores das mais bonitas. De fato, essa preta aí é muito linda. E eu sou assim também, Vini, eu sou corintiano, roxo, mas eu trabalho para o Braga também, faço umas coisinhas e a única camisa que eu visto além da camisa do Corinthians com certeza é a do Braga. E Pedro, essa preta aí também é a que mais sai tipo aqui em Bragança que você vai na loja aqui no estágio do Bragantino aqui e o pessoal vai comprar a camiseta, nem tem mais tanto que ela realmente é uma camisa muito bonita e sai muito. Inclusive, o Pedro falou que ele torce para o Corinthians aí e eu estava batendo, a gente bateu um papo esse tempo atrás aí, a gente descobriu que você ganhou uma camiseta aí do Bragantino, a vermelha que você disse aí foi de um jogão aí que o Claudinho jogou, meteu um golaço no goleiro aí. Você é louco esse dia aí, memorável, o homem tinha acabado de fazer o gol em cima do Cássio e daí eu na inocência assim mesmo, falei, vê uma camiseta para mim aí, ele falou, pô, mas eu tenho uma aqui abençoada aqui para você. Nós fomos lá no carro dele e ele pegou e me deu a camiseta, a camiseta estava até molhada assim, acabei de fazer o gol no Cássio, com essa daqui. Mano, eu tive que já fazer um vídeo na hora, já falei, você é louco, eu não acreditei até hoje, inclusive não lavei, está indo para o quadro, autografada pelo homem e vai ficar lá na minha parede lá, não esquece, valiosa demais. O Claudinho que é muito gente boa, já teve oportunidade, já está de bom. Você é louco, o Claudinho é meu amigo pessoal mesmo, gosto muito dele. E como que a sua relação com o Claudinho vai ficar? Não, das melhores possíveis, a gente sempre troca ideias, estou sempre mandando umas guias minhas que não saem, ele sempre escuta, a gente sempre troca umas ideias, ele sempre me manda uns vídeos do nada no Insta, escutando as minhas músicas no carro, falo, caraca, é muito top. O cara é sem palavras mesmo, de verdade, é um cara com coração muito bom, humildade, não é à toa que ele está onde ele está, o cara é sem palavras mesmo, o moleque é luz, o moleque é luz, gosto muito dele. Inclusive, a gente ficou sabendo que o Claudinho, né Pedro, está mandando umas guias e de umas letras para o pessoal e já chegou a te guiar também, vai ficar? Ah, o Claudinho, manda umas músicas aí para o MC, ele vai ser o novo MC da elenco aí, o Claudinho vai ser a primeira vez onde um jogador de futebol ele vira MC, porque o Livinho já joga bola, agora o Claudinho vai ser o primeiro jogador a cantar aí com nós, esquece. Mas vai ser difícil, o moleque joga muito, tem a carreira dele, mas se ele cantar bem, se ele cantar bem, esquece, esquece, o Claudinho, eu tive uma oportunidade de estar com ele já também, entrevistei o Claudinho, ele é um cara que também gosta muito de trap, de funk, como você não sei se vai ficar, inclusive essa semana eu estive com o pai dele, a gente trocou uma ideia também, o pai dele, gente boa, o Rodrigão, um abraço para o Rodrigo também, mas é isso, a cabeça do Bragantino não tem o que fazer, né Pedro? A cabeça do Bragantino é uma das melhores. Não dá, ela é clássica, essa daí é lindona mesmo, essa daí eu não tiro, uso direto mesmo. Vini, eu achei interessante, a gente entrevistou o MC Lemos, foi da hora também, semana retrasada, eu acho, se não me engano, e ele falou também do Hariel, o Hariel também é referência, vejo direto a rapaziada falando do Hariel, mesmo um moleque novão, o cara... O Hariel, meu, sem palavras, ele é um artista muito bom e ele é uma pessoa maravilhosa também, o cara que... Eu já era muito fã dele, quando eu conheci ele eu fiquei mais fã ainda da pessoa dele, não só do artista, não só do personagem MC Hariel, mas sim do Hariel mesmo, o cara que é família, o cara sem palavras. Da hora, e outra coisa que eu queria perguntar, agora da sua amizade com o Kai Black, a gente sabe que vocês são muito amigos aí, parceiro pra caramba, direto a gente tá vendo vocês juntos, quase sempre, fala um pouco dessa sua amizade com o Kai também. Bom, o Kai é um irmãozão pra mim, de verdade, eu conheci o Kai logo também, não fazia muito tempo que eu tinha perdido o meu irmão, então a gente ficou muito próximo, mais por morar perto, cola aí mano, vamos aí, começou a criar esse costume, quando eu não ia na casa dele, ele vinha na minha, e a gente ficou muito próximo, e aí mano, a gente não, tava se trombando direto, eu não fazia uma música, mano, e todo mundo falava, mano, quando vocês faziam uma música, os dois não vai dar, a Ana pegou e fez a respeitada, a primeira música que a gente fez foi a respeitada, aí desde então a gente já ficou uma amiga, a Ana teve a oportunidade de ficar uma semana na Elenco Week, no começo da Elenco, na época eu não era assinado da Elenco ainda, o Kai e o Cauê e o Caveira já eram, aí a gente ficou uma semana junto na Elenco Week, e desde então a gente já ficou parceirão, junto, ele ia fazer show, eu ia com ele, sempre acompanhava ele nos clipes e tal, e desde então é assim, a amizade, a gente se tromba não mais todo dia, porque ele não mora mais aqui em Mogi, ele mora mais agora no Tatuapé, e eu moro na região aqui do Alt GT, moro em Suzano, e aí a gente não tem mais tanta oportunidade de se trombar, mas a gente sempre vê, toda semana a gente se vê, pelo menos umas duas, três vezes por semana a gente se tromba, troca umas ideias e fica de boa, o Kai é um irmãozão mesmo, de verdade, amo ele, meu parceiro. Da hora, sangue bom pra caramba também, trocou uma ideia da hora. Humildade, moleque, é da hora. Humildade demais. E pra finalizar aqui, o FK, queria falar desse seu último lançamento, agora veio o Prada, teve a Dior, veio o Prada agora, vai ter mais ainda, vai ter mais marcas estampadas aí na música do FK? Eu já tenho gravado já Fendi, já tenho gravado Balenciaga, e Divente com o Kai Black, e Fendi é com o Cauê. São três músicas muito, 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 muito top, só que agora nas próximas músicas vão ser os Fits com o Ria SP e o Don Juan, né? E também tô preparando um álbum colaborativo entre eu e o MC Kevin, a gente tá querendo lançar agora no final do mês que vem, com três músicas mesmo, um EP, né? Na real. E aí a gente vai soltar três músicas porque quero manter vivo, né? O homem que mudou minha vida, né? E só vai vir lançamento pancada, então, você viu os Fits, né, Vini? Don Juan, Kai Black, Cauê. Lucas Lucco também, não posso esquecer do Lucas Lucco também. Lucas Lucco, eu vi que vocês gravaram. Cheguei a ver alguns stories aí que o Diego postou aí, o Diego Monteiro da Helico postou, tá vindo muito o Fiat do homem aí, e Pedro, nem precisa falar nada, né, mano? É o FK, mano. É o FK. Aproveita pra falar esse estúdio aí com o Lucas Lucco, como que foi, vocês se aproximaram aí e lançaram o Lucas junto? O Lucas Lucco, pô, a gente fez uma sessão de estúdio maravilhosa, o cara é uma, de uma humildade sem igual, assim, foi um cara assim que eu até me impressionei que eu não imaginava que ele seria do jeito que ele fosse. Achei que seria uma parada toda, sabe, bem empresarial mesmo, vai lá, grava com ele, faz a sua parte, e não, ele chegou com a gente, ficou à vontade, trocou ideia, ficava perto, trocava, ó, escuta isso aqui, vê o que você tava achando, e se mostrou ser um cara muito verdadeiro, e depois disso a gente gravou o clipe, a gente vem trocando ideia, inclusive hoje a gente, somos amigos, a gente troca ideia direto, vamos marcar de fazer alguma coisa, inclusive vamos fazer mais música, e é isso, é um cara sensacional, essa sessão foi muito legal mesmo, que o Rian SP também tava com a gente, acompanhou a sessão, e o cara que é um cara que veio pra somar com a gente da Elenco aí também, a gente espera somar com ele também. Ô, da hora, então, muito a se esperar aí dos caras aí, Vini. Ah, tem nem o que falar, né, o pessoal da Elenco faz um ótimo trabalho, tanto no gerenciamento de jogadores, quanto dos artistas aí que estão vindo aí, mas o FK, você prefere escrever música quando você já vai pro estúdio, ou você já vai pro estúdio com uma música feita já, né, a letra feita, como que você tem essa inspiração pra produzir suas músicas? Depende, às vezes, depende, às vezes você tá num lugar legal, assim, com uma vista legal, curtindo uma vibe e tal, aí você pega e escreve, pega um beat, escreve uma música e tal, aí você chega no estúdio com essa música gravada, mas tem muitas vezes que eu falo, não vou pro estúdio hoje e vou gravar. Tem, as minhas duas músicas que eu lancei, uma foi na, Desce Aí eu escrevi no estúdio e tal, e Dior foi na praia, assim, olhando o mar e tal, pensando numa parada legal, escrevi, assim, escutando e tal, pensando em várias coisas e tá dando bom, acho que tá dando bom, assim, os dois métodos, assim, deram bom comigo, então vou continuar fazendo essas duas coisas, assim. E qual que é sua meta aí na música? O que você pretende almejar, alcançar? Bom, na música, a minha meta, assim, além de, de, de chegar em outros lugares, chegar a mais ouvidos, a mais pessoas, a mais, ser mais notada à vista, e chegar também, quem sabe, chegar numa televisão e botar alguma música minha em alguma novela, essas minhas metas. Prêmios também, quem sabe, sonho da minha vida é o Grammy, né? E tô na luta pra isso, quem sabe um dia acontece, eu tô confiante, espero que aconteça sim. Sim, Pedro, já vou deixar cravado aqui também, eu acho que eu e o Pedro podem deixar cravado, vai ficar aqui, nem puxando o seu saco mesmo, a gente já queria, como eu disse pra você, já entrevistar você faz um tempinho aí, mas você pode deixar cravado aqui no Rapidez, vai ficar, vai ser o artista number one aí, vai ganhar o Grammy, porque não é só nós, não é só a gente que fala, em FK, porque, como eu disse aí, vários artistas vêm falando de você, ontem eu vi no podcast lá da Dani, e ela falou assim, citou você, ela e o Rian, FK, mano, ele é muito bravo, tem mania pro perfil, mano, o pessoal falando do FK, a gente vai entrevistar aqui, de verdade, muito bacana mesmo, FK, e pra gente é um prazer, já queria te agradecer, por ter topado, bater um papo conosco, a gente fica muito feliz, de bater um papo com os artistas, que realmente a gente escuta, a gente gosta, e a gente trazer aqui, no nosso canal do programa Rapidez, então pra gente é um prazer, e nem na raiva, ter você aqui conosco. É louco, eu fico feliz demais, e fica até sem palavras, por tudo que você falou, só consigo te agradecer, agradecer o meu parceiro também, Pedro, e de verdade, família, muito obrigado pela sua oportunidade, muito obrigado, pessoal da Rapidez, e é isso, minha família, de verdade, você nem como agradecer, fica até sem jeito, mano. A gente que te agradece de coração, e pra gente finalizar, vai ficar, eu queria que você cantasse, a música aí do Rod Rich, dá uma vilô, só pra gente finalizar aqui, da melhor forma, não tem nem como, né, Pedro, não pedir pro homem cantar pra nós aí, né? Daquele jeitão, família, a nega can't find a bottle, down below, remember them cold nights, I was sleeping on the floor, a hora de uma bottle for the air, I don't feel down below, and they ain't got so much money on me, I can't count no more, down below, down below, é, tamo junto na família. É isso aí, então tá aí, galera, esse foi o FK, FK, obrigado novamente, e até uma próxima. É, nós, tamo junto, muito obrigado pela oportunidade, tá bom, família, ficar com Deus todo mundo, um abraço do FK. Então tá aí, pessoal, esse foi o Vugo FK, o Rod Rich aí, brasileiro, né, o FK, estouradaço, né, pra gente, como eu disse, foi um prazer tê-lo conosco no programa Rapidez, né, Pedro? Os caras que a gente escuta mesmo, diariamente, né, a gente sempre tá conversando, o Pedrinho, os meninos também, enfim, muito legal, né, Pedro? É isso aí, pô, mais uma resenha finalizada com mais um monstro da música aí, e como a gente falou, ele tem uma carreira muito bonita ainda pela frente, porque você viu os feats que ele vai trazer aí nos lançamentos, né, então é um cara que vai fazer muito sucesso ainda, eu posso colocar a mão no fogo aí. Valeu pra todo mundo aí que acompanhou o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e acompanha nossas redes sociais, é isso? Valeu! Se inscreva no Twitter e no Instagram, arroba Programa Arp10, facinho, só você se acessar lá e dar uma morosinha pra gente. É isso aí, até a próxima, valeu, falou! tchau! E aí,